Tu continuas sempre me embelece Outros são primários, outros são melhores Outros são muggles, outros são barevas Sempre eu, 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 eu Tu, 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 quem? Tu quem? Não sou o Everest, nigga Sou aquele que fez chover as médias Vocês escrevem ficção, comédias Eu escrevo em ciclopédias Põe a gente atingir os lipó Meu nome é um dos seus sinónimos O que eu tinha tem o camão e esquecido de uma carpa é dos Jerónimos Fã, deixo para vocês e mantenho-me entre os anónimos Os meus estilos vão animar quando vos transformo em meus anónimos Vosso a Jedi, Z, White Coddy Enquanto eu vos promovo, eu dou luz Quando vocês falam, põe-se foda Eu não me comovo, removo cantalhos de fake niggas Não dão chance a sangue novo Vocês vazios, vocês, eu também Mas também pelo resto do povo Enquanto desenvolvem isto em estudos e na rua Que isto eu desenvolvo, não me empolgo O humor que ela me dá, é ela de boa Eu não vos desejo mal, mas virem mal Provoca-vos muito ânsia Vocês me falerem, sentei-me, fui lá O que eu decido, foi ignorância No fundo eu digo, coragem e ignorância que vocês incitam Vocês não têm eggs, niggas Eggs não imitam, vivia do rap Com braços cheques, a todos aquele que me baita Girei-me a gaita, sou fundada Para se vir e vaca, não me constraem Vocês chegam líderes, sou perseguido Porque o tempo os lidera Vocês peram editores, eu ponho editoras às pés Vocês vão na grau, mas a faca entra até o vosso cuco pér E nem o amor que dizia um trecho se recupe Vocês são contra o sistema, enquanto o sistema não vos remunera Vocês é no hip-hop, enquanto o top não fujo no médio Vocês sou o que vos mandam, niggas Eu sou o que eu quero, ou seja, eu sou o knowledge god Vocês sou o black Tu não giras onde eu giro, tu não paras onde eu estou Tu, só queres paleta, video e radio Tu cagares no underground e todo o people do garoto Tu, só queres a euros, muita fama e por dedos Tu ignoras o teu povo, o que ele passa ou o que ele passou Tu, só queres saber como has lançado pôs o show Tu abandonaste a luta e deixes tu cagueiroto Se tu não és musica, diga que tu és um marrom Rimas fluem como esperma, nossas cabeças são vagas Penedas sempre sirva-tivos e seguros, mas não compareço em notar Vocês têm clientes porque eu dou consenso, eu tenho tropas Eu tenho planados entre espéia e caneta, sentenso já como pareço com os cristianais Vocês vendem o hip-hop, eu dou-lhe assistência até em consenso Há muitos como eu sou mesmo, que direitos pra melhoria é Arranca o control, muitos monopólos, onde falo que tornam-se populares Não têm causas, por isso servem as causas dos outros Dito e militares, não vendem guerras contra gays, não tem nem seis valores Coisas similares, mas não construam torres gêmeas Eu mando-os pelos ars, é que vocês imitam americanos Eu fôs tipo o saudita, isto pra mim é polução Pra vocês, resumo-se a vida, por isso eu vou até o fim Vocês vão até o dinheiro a casa, quer que vocês se foda o rapaz Luto contra quem você rala Vocês mostram a roupa, eu mostro a filosofia da fubu Pra nós, por nós, todos nós, se a foda-se eu não subo Com inimigos não cubo, editoras e cruzes, fakes mandam um tubo No escrito eu fujo o fujo, e assim faz a minha música A vossa música faz dinheiro de susto Brogas no intruso, isso é ganância desse mundo que eu fujo Vocês são ouvido na raja e dizem que se eu sou ouvido nas escolas Eu busco igualdade de novas, vocês são os condolos Tu não giras onde eu giro, tu não paras onde eu estou Tu só queres paleta, video e radio Tu cagares pelo underground e todo o people do Geral Tu só queres a euros, muita fama e poderosa Tu ignoras o teu povo, o que ele passou ou o que ele passou Tu só queres saber o raja, sabe depois do show Tu abandonaste a luta e desces do caguerou Tu não és musica, diga tu és uma rock Clamo velho em nova escola, clamo escola da rua onde vocês são balas Já enchia, fazes desta merda, vocês enchiam Vossa merda é frágil, onde estão para o próximo Os assassinos encher as calças e dar as nalgas Por isso de mim, tudo o que levam é um dos calcos No fundo são crenças muito cansas, assuntos de uma, duas, um fiel São misto nos três que provoca a desigualdade Cada qual vos tu, vocês são política, no meio de corretos, política Menteu em surto, não sou se eu diz e nem é o culto Nem escrevo rimas só para andar esse tudo é o pseudo oculto Vossa sabedoria pode ser budista, mas pá que eu vosso único culto Aposto nesses barras do meu senso, como um abuso do culto Minha música gera tensão social, vocês geram quantias de fuso Vossos conselhos geram aplausos, os meus geram tumultos É que eu resisto à opressão, rap é uma das armas vales Para não acabar com os ídios, já que vocês agem como os caras palos Para vocês, são negras a ser explorados, é para mais uma plantação Para alimentar a voz sem dúvida e deixar-me com uma ínfima corrupção Querem calar, mas quando eu pego no maio, põe os vós todos no mudo Se quiserem, peguem na voz, eu pego na minha cru e buto Eu só vou de cruz, vocês formam cruz para me foder, é só Sou luz que engravida, vocês batem com hipofa, vocês são luzes, carregam-lheu o copo Influência, julho, deixa na voz da influência, diga Vossa cor é verde, voz é verde, eu continuo, tá, diga? Nigga, 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 sinto a diferença, eu Tu não giras onde eu giro, tu não paras onde eu estou, tu Só queres paleta, vídeo e radio Tu cagares pelo underground e todo o people do garoto Só queres a euros, muita fama e puta dor Tu ignoras o teu povo, o que ele passou ou o que ele passou Tu só queres saber que o baixo cansado pôs do show Tu abandonaste a luta e deixes o cagueroto Tu não és musica, diga, tu és o marro Tu só queres paleta, vídeo e radio Tu só queres a euros, muita fama e puta dor Tu só queres saber que o baixo cansado pôs do show Tu não és musica, diga, tu és o marro Tu não tens midics, só tens ch階, muito flow Tu não tens lalas, muito bluff e muito yalto Atrás tu falas, a frente muito surriso Tu não és grefa, nigga, tu és o marro Tu pico-se quem quiser, nigga, tu és o marro Tu pico-se quem quiser, figa e rosé Tu pico-se quem quiser, proyes é o marro Tu pico-se quem quiser, diga por中 Pico-te em pó, ti ar 양, fak acho que tu Tchau, tchau.